Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A gente pode puxar a sua força para a minha vida Que pode fazer a minha vida Sparkle com a rite E você... Esse é Calcuta A boquinha É morta A gente vai me gather aqui A gente vai I should tell you I'm disaster I forget how to begin it I'm a disaster When compassion dies No stocking Thank God this moment's not black